Eu vou derrotar todos os jogadores da Irmandade usando a clava E existem dois motivos pra isso O primeiro é que vocês sabem que eu sou o cara do PVP aqui do servidor E eu quero testar um novo item E o segundo é um motivo um pouco mais complicado Recentemente fiz um jogo no qual eu apostava minha relíquia contra a do house E eu ganhei Enquanto eu tava saindo do cenário do jogo Eu tava indo guardar todos os meus itens num baú Nesse momento, alguém roubou a minha relíquia que tava num baú E eu não sei quem roubou a minha relíquia Aí eu pensei o seguinte Pessoas deixam as relíquias no inventário Então, se eu derrotar todo mundo Eu consigo ver o inventário de todo mundo Não preciso roubar ninguém E o melhor, eu vou ter uma pista Ou quem sabe, recuperar a minha relíquia E esta é a relíquia que eu ganhei A relíquia do deus do vento E ela vai ser bem útil pra hoje Porque é o seguinte Pra conseguir a clava, nós vamos ter que ir numa câmara dos desafios Ao ir derrotando um brisa, a gente consegue um desses itens Mas esse aqui é diferente Além dele ser infinito, ele é rápido E ele me joga muito mais alto que o normal Então se você quiser ir pra algum local alto É só utilizar ela Voar com a minha elytra e pronto Ou se eu deixar ela na minha segunda mão Eu posso voar muito alto pra pegar impulso e usar a clava Pra tudo isso começar vai ser aqui na minha vila de aldeões E o motivo é bem simples Pra achar uma câmara dos desafios Eu preciso de um aldeão cartógrafo Então, primeiro eu coloco mais uma cama aqui Mais uma bancada aqui Vou pegar umas comiditas aqui também Trava um pouco pra cá Trava um pouco pra cá Trava um pouco pra cá Aí eles vão pegar essas comidas Daqui a pouco vai nascer um novo aldeão Ele vai crescer, vai virar cartógrafo Aí eu torço pra vir o mapa Será que a chance é baixa? Bom, já nasceu Agora é a esperada Prontinho Passou os três dias do Maile Cadê? 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 Ali Oi, boa tarde E agora a gente só vai ter que evoluir as trocas dele E torcer pelo melhor Caraca, isso aqui é caro, hein? Pronto Primeiro nível foi Evolua, por favor Exploração do oceano Eu não quero esse Eu vou ter que arrumar Um painel de vidro Ou papel Será que tem aqui isso? Prontinho Vamos ver agora Boa! GG Câmera dos desafios Eu preciso de seis esmeraldas Eu não tenho bússola Tenho bússola E uma Caraca, que específico GG Comprar aqui E boa Deixa eu guardar esses itens Aqui Olhando o mapa agora Nós sabemos que a câmera está pra cá Mas isso é apenas uma parte do plano Porque pra gente conseguir a clava Eu preciso ter mal presságio E se eu não me engano Se a vila é aqui Bem aqui vai ter um posto pillager Tem? Boa! Então agora é só eu conseguir Mal presságio O que eu acho Que não vai ser tão difícil O primeiro já Ué? Ué? Ah! Como que funciona isso aqui? Que da hora! Agora não A gente não ganha mais o efeito Dropa uma poção Esse aqui é de mal presságio 2 Ah, mas eu queria mal presságio 5, né? Como que faz então? Que da hora! Gostei, hein? Ah, que nem se você quiser acumular a poção Você pode Você não precisa ficar indo fazer uma raid toda hora, né? Bom, deixa eu esperar nascer mais Olha! Agora esse daqui dropou mal presságio 5 Dá pra misturar? Ó, mal presságio 4 e 3 Quero mais um Só pra ver se dá pra juntar eles Ó, eu tenho mal presságio Do 1 até o nível 5 Se eu misturar 2 e o nível 3 Acontece algo? Não Será que tem nível 6? Derrotei vários pillagers E realmente só vai até o 5 E olha, de acordo com o mapa A câmara dos desafios É exatamente aqui Eu só vou voltar pra casa rapidão Pegar mais foguete Me equipar E deixa eu ver se eu preciso de mais água Eu vou pegar uma maçã dourada também Que eu, se eu não me engano, tenho E só, tá bom, né? Pega no fogo, bicho Bom, de acordo com o mapa Agora eu só tenho que acabar aqui Eu tenho uma poção agora ou lá, será? Deixa eu equipar meu escudito aqui também Meu peitoral E agora é ir cavando e torcer pelo melhor Ou pior que eu nunca fiz a câmara dos desafios Eu tô animado Vai ser a primeira vez que a gente vai pegar a clava Vou me encantar lá com tudo que tiver do melhor E já vamos partir pro nosso objetivo Ah! Tamo aqui Bom, acho que é isso, né? Uou, nesse barulho Tá, estamos aqui na câmara Dá pra quebrar vasos pra pegar itens Tem barril com alguns outros itens específicos Lâmpada Mais vasos Eu esqueci de trazer arco e flecha Acabei de perceber Mais vasos Uh, tem uma sala ali E a primeira sala Eu tenho um spawn Ih, presságio do desafio Que da hora! Será que é aqui que eu vou pegar a clava? Tá, calma Derrotei Ó, tá saindo itens Mas só um bifinho Ué, pera Como que funciona isso aqui? Como que eu pego o item? Se eu não me engano, eu tenho que ter a chave Bom, se esse daqui não dropou Não era nessa sala Vamos pra próxima O que acontece aqui É que eu tenho que conseguir uma chave Pra um spawner que nem esse De três cabeças O problema é que pra conseguir a chave Eu acho que é Quando eu limpar essas salas aqui Vamos ver Vamos derrotar aqui a sala de esqueletos Tem o Breeze Pera aí, Breeze Pera aí, Breeze Oi? Mano, o chão é de neve fofa Que da hora! Tá, terminei aqui também Chave sombria Esse aqui é de três cabeças, né? E aí? Quanto item! Núcleo pesado Era ele que eu precisava, né? Bom, eu acho que é Vamos lá em cima Grafitar Se não for, a gente volta pra cá Eu tenho mais uma hora de efeito Pronto, finalmente Liberdade Equipa Elytra Quebra aqui Pegou Bancada de trabalho rapidão Vamos ver se dá pra fazer Clava Clava adquirida Normalmente que eu gostei dessas partículas Pronto Enquentei a clava com densidade 4 E durabilidade 3 Eu sei que a densidade vai ter 5 Mas ou teria que ter duas clavas Ou um aldeão Então vai ser mais do que o suficiente Agora vamos achar a primeira pessoa pra testar E vai ser perfeito Porque o Delete queria conversar comigo alguma coisa Delete, é o seguinte, meu mano Eu tenho uma clava E queria testar em alguém Eita E tem que ser justo em mim, LG? Então Não, é que na real eu vou testar em todo mundo Mas É que você tem uma coisa peculiar Ah, eu não tenho nada peculiar não Eu sou só o Deletinho Valley Eu queria que você ficasse pequenininho E subisse nesse bloco aqui, olha Pra eu tentar te acertar caindo Aqui, senhor Você vai dar lanterna? Aqui, esse aqui Essa madeira aqui, olha Eu vou pular ali de cima e tentar te acertar LG, eu já vou te avisando É muito difícil, velho Porque a minha hitbox fica pequenininha, cara Você vai conseguir me acertar mesmo? Não sei Vamos tentar, calma Eu tinha esse Delete Gente, ó Eu quero te fazer o desafio Você vai ter que me matar em menos de seis minutos Que é o tempo do biscoito Se acabar o tempo Você não me mata mais Tá, 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 tá Eu consigo, eu consigo Se acabar Ó, eu não vou deixar você me matar mais Ó, vou ficar pequeno Vai lá, vai lá, vai lá Vou pequenininho Vou ficar na beiradinha, hein Mas tem que ficar parado, Ney? Não, vou ficar paradinho Deixa eu ativar a hitbox pra te ver direitinho Já entendi que não vai ser uma tarefa fácil Mas, calma Vai dar certo LG, ó Melhorei aqui pra você, hein Ai, o que que é isso? Calma Tá levei dano? O que? Não, acertei Ó, é sete minutos É sete minutos, viu? Você tem mais tempo, então Quase Ai, que isso que é mais difícil que eu pensava Calma, calma Tô tensa, tô tensa A Dina tá olhando nós ali Vai, tá entendendo nada De terceira Eu achei que você ia demorar mais Ué, acertei Meu Deus, velho Mas como que tava a minha hitbox? Nossa, nossa Que lindinha Caramba, isso acertou mesmo, velho Você é o próximo, viu? Eu não, sai fora Tá bom, deve levar meus inscritos aí Que eu perdi Eu não peguei nada Tá tudo aqui Eu não peguei nada Tudo aqui Aí, muito obrigado pelo teste, viu? Tamo junto Nada, nada Eu gostei de ser seu cobaia, viu? Olha, eu acho que já dá pra aproveitar Que a Dina tá aqui E testar nela Já testou minha relíquia junto Vamos ver se vai dar certo Tome Eu ganhei uma conquista Que isso? Tá testando Testando um negócio aqui Da relíquia Seu besta Onde é que as coisas? Caramba, é que tá aqui, ó Mano, o que é que foi isso, velho? Tem uma espada aqui Eu vou pegar lá também Ah! Tô entendendo Ih, errei Opa Opa, tudo bom? Como é que você tá, cara? Você tá maluco? Cara, você tem noção De que eu podia ter perdido Minha relíquia? Eu vi que você tá com o totem É que você tem essa calça Que some se você for derrotado Não dá, né? É, você tá maluco, cara? Não, cara É o seguinte Olha o que eu tô testando Eita Oxe, relíquia do Deus do Vento Desde quando você tem isso? Ah, desde ontem Tá, eu peguei uma clave E tô testando Inclusive, eu vi que não dropou Nenhuma relíquia de você Você não tem relíquia? Não Não? Não Querendo só Perdi Você vai perder a sua? Não Como é que eu vou perder a minha? Opa, porra Eu tô brincando Deixa eu guardar Ah, tá Eu ia falar aqui Acho que foi o Serra, viu? Que isso, cara O cara já tá mandando a culpa no outro Tá, ô, NG Vai O que que essa relíquia do Mestre do Vento faz? Ela é literalmente o vento, só que infinito E eu vou mais alto, ó Caraca, que maneiro, mano Ó, mas levando em conta que você tem o totem Você não pode morrer Teoricamente, conta que eu matei ele, né? Ah, eu acho que conta Acho que conta, sim Ô, você tá me devendo um totem, tá? Nem tenho Mas eu vou matar todo mundo que tem no servidor Tchau Tá bom Bom, eu queria olhar os itens da Dina Por causa que Ela tava muito suspeita na outra situação Quando eu perdi a minha relíquia Eu dei uma olhada Você me chamou de morca? Oi Você roubou o peitoral dela Não, não dropou Ah, tá por cima Tá ali, tá ali em cima, aí, ó Tem uma elytra ali A elytra, tu não viu? Olha aí, tem mais coisa apertando? Meu peitoral? Cadê meu peitoral? Acho que tá até aguardado Ai, eu não sou hoje Não tô boa hoje Não tô, tô não Ah, aqui não tá, não Tchau, fica bem Bom, de qualquer forma Eu queria ter olhado os itens da Dina Pelo simples fato Que ela tava suspeita naquele momento O Dina, eu sei que não tava E não dá pra atacar ele Até porque a gente tem uma parceria Mas dois já foram Ou três E bom, como resta mais pessoas Eu já tô vendo uma passar ali E eu acho que eu tenho uma ideia De como fazer com ele Ô, Serra Oi Lembra que você tava falando pra mim Sem parar, blá 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 Que você fez uma arena? Ah, sim Sim, tá ali X1? Tá Beleza, vamos lá então Do nada Tem um peitoral aqui Bonitinho Isso que o cara não precise Ué, mas por que você quer batalhar comigo do nada assim, mano? Tenho meus motivos É, tá bom Vem cá Coloca isso aqui Não precisa não Vai, vamos lá Tá bom Tá confiante, hein Tem alguma regra? É Ué, você que me chamou, ué Ah, querendo, é sua Mas tá bom então Tá bom Valera, então Ela assim dá dano? Tô curioso É, dá, só que bem pouco, né Se você for ver Eu acho que aquela vai dar seis de dano Como é se ela vai dar dano assim, então? Calma aí Calma aí, LG Que que é isso aí? Mano Uh Meu Deus Calma lá, calma lá, calma lá Isso é meio forte demais Usar clava da fome, não sei por que Ah, dá pra usar esse aqui também pra te afastar, né? Meu Deus, que que é isso? Que isso? Sorte só que eu não peguei o timing do pulo ainda Caramba, vou pegar todo Ah Vai pra lá, vai pra lá Pronto, resolvido, resolvido Você não me ataca mais Ih, você é da arena Caraca, o negócio mexe com o trapdoor, né? Eu tinha esquecido A gente pode tirar a arena de dinosômetro cabral Oh, para, irmão Para, meu Deus Mano, essa arena aqui tem uma fraqueza Ela só me dá o pulo Ela não tá me dando o pulo máximo que nem antes Mano, vou tentar usar Eu troquei pra ele live Meu Deus Calma Oi Você não me alcança aqui? LG Eu não tô te ouvindo Você tá muito alto, mano Tá me ouvindo? Acho Não Uh Entendi Calma, deixa eu dar uma olhada nos itens dele Mano O que foi isso? Isso O que que foi isso? Mano, eu tô abismado Irmão, a clava tira muita durabilidade, tá? Ô, o meu capacete tava no verde antes desse hit Olha isso aí Então, eu descobri uma coisa Ah É que é o seguinte Eu tô com a relíquia do vento Pera, mas a sua relíquia não era aquela bota? Não tô mais com ela Mas enfim, ó Quando eu tô com o peitoral Esse é o pulo Tá Agora eu tô com a elytra Esse é o pulo Bom, descobri algo Descobriu algo, descobriu algo Mas mano, essa relíquia aí você roubou ou não, né? Não, eu consegui Pode perguntar pro Raulso Ah, tá bom então É, se você não roubou não tem problema não, valeu Você só tava com a relíquia do tridente, viu? Impressão minha Ué, eu te falei que era minha Ah, mas que eu achei que você tinha alguma mais Não, não Eu só tenho essa aqui mesmo Entendi Enfim, foi legal o PVP Valeu, viu? Fica bem Valeu, até mais Bom, descobriu uma fraqueza dessa nova relíquia então O que é importante O pulo alto só funciona bem quando eu tô com uma elytra De qualquer forma, três pessoas já foram Triste que meu efeito tá passando Eu até que gosto dessas partículas de caveira azul passando Acho legal Mas tá na hora de eu achar Próxima Eu acabei de derrotar o Raulso Lá na minha batalha do minigame que eu fiz recentemente Eu não acho que ele vai me roubar Mas faz parte do processo O Raulso Ih, o que que tá aí? O que que tá aí? Você vai passar de secreta? Como que vai pra ir? Ah, não, cara Esqueci a porta aberta de novo Vai passar de secreta? Ah, não Esqueci a porta aberta de novo, velho Não, tá de boa Eu não conto pra ninguém não O Raulso, seguinte, mano Tô testando sua relíquia aqui Aí eu queria fazer um teste da clava com todo mundo Que é o quê? Eu usar o vento Dar uma clavada na tua cabeça Só que eu não pego nenhum item Ai, ai, ai Eu não pego nenhum item Posso? Tá, vamos lá pra fora lá então, né? Porque aqui você não vai pegar impulso Ah, não, não Mas, ôi Em minha defesa Pro pessoal eu nem tô pedindo É que você é parça Não, é que assim Nós fizemos o negócio da relíquia Mas você foi nessa até o último segundo Então eu te considero Tá bom, tá bom É, eu assinei o livro Não tem que reclamar Bom, posso? Da onde que você quer? Você quer pular lá de cima Você vai... Meu Deus! Aqui mesmo Olha, tem uma clava Ele só tem isso de item Ele tem uma clava praticamente igual a minha E uma armadura Ô, a armadura dele é boa Vamos lá Caraca, Ligê Você não esperou eu nem me preparar Ô, por acaso Você não quer me vender essa clava sua? Ah, é? Então Você viu aí? Eu ia te mostrar Mas você não deixou nem tempo, velho Meu Deus, cara Você por acaso não quer vender ela? Ah, cara Na verdade eu não quero vender não Mas acho que se você quiser Você pode ficar com ela também Porque eu não vou usar mais Não tem mais o ventinho Ah, eu acho errado Você não tem nada que você quer ir troca? Agora não No momento não Fica me devendo um favor Nossa, você sabe que Essa é a coisa mais valiosa Aqui na Irmandade, né? É... Eu sempre deixo um favor pendente Ah... Quem sabe? Não, eu acho que você é... Não, nem fala Nem fala Nem fala Eu fico devendo um favor Só tem uma regra nesse favor Ah Não pode envolver pet de ninguém Nem o meu Ah, não Não, não, não Mas o que eu vou te chamar é Pra dar um corretinho em alguém Só isso Bom, pode contar comigo então Obrigado, Raul Valeu É, o favor é uma ótima troca aqui na Irmandade A gente consegue itens que não conseguimos misturar o valor Em troca de um favor O problema é que às vezes os favores viram guerras Mas... Tudo bem Por agora Deixa eu fazer uma clava com o Delicidade 5 E vamos colocar o nome nela E com isso foram cinco pessoas Falta o Tuguin O Gui E o Apu Eu quero fazer uma coisa um pouco diferente Vocês perceberam que eu tô atacando todo mundo de maneira diferente, né? Como a nossa poção tá acabando E eu tenho apenas 28 minutos Eu queria fazer uma coisa diferente pra próxima pessoa Como vocês sabem O Tuguin tá trabalhando no Nether Então... Obviamente dá pra saber que sou eu por causa da armadura roxa Mas, mesmo assim, vai ser interessante Aqui é a casa comunitária Porém, a versão Nether dela Se o Tuguin não tá aqui Ele não tá aqui, né? Deixa eu olhar ali em cima É, ele não tá aqui Ele tá logo aqui pra frente Aonde tem uma vila Ah... Ih, o Iron Golly aqui, mano Ele vai matar o bicho, velho Que isso, velho? Vai ser agora, então Tô tretando, mano Eu, eu, eu... Não, eu errei! Será que eles me viram? O que é isso? Tem alguém aqui? Ai! Não dá certo! O que é isso? Calma Sendo! Ah, o primeiro foi! Meu Deus, os Tuguin! Caramba! Calma, 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 calma Sai! Ah, não tem que sair! Assim não funciona, calma Calma, calma, calma Eu errei Será que ele não percebeu que é eu? Mano, se ele não enriqueceu minha voz Aí foi muito cara de pau pra falar isso, velho Bom, a relíquia do Tuguin tá aqui O que tem mais água? O que não tem relíquia? Bom, mais dois já foram Oh, 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 galera Pera aí, calma É só eu, Sam Sai, maluco Você percebeu que era eu Quando eu falei aquilo, Guido Pra reconhecer minha voz? Caramba, velho Eu fiquei tão assustado aqui Do nada, mano Um cara invisível com a armadura Sai, você vai pegar a minha relíquia Não, não Pode pegar Eu dei aqui no show Dava, pô, ter roubado Que isso? Por que você fez isso? Eu tava testando a clava Ó, tem mais o que tem aqui, ó Ó, Gui Eu vi a relíquia do Tuguin Mas você não tem relíquia, não? É porque a minha relíquia eu deixei em casa Ah, faz sentido Você tá falando com esse cara? Esse cara acabou de matar a gente do nada, mano Não, 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 não Mas, ó, Gui Em minha defesa Eu não peguei a relíquia de ninguém E eu poderia ter roubado a relíquia do cara E eu foi Defesa nada Vamos acabar com esse cara agora, Gui Então, agora eu vou bater Vai, vingança Vai, vai, vai Sai daqui Sai daqui Volta aqui, volta aqui Você nunca vai me pegar lá vivo Cai aqui dentro Cai aqui dentro Cai aqui dentro aqui Eu vou atirar, você vai ver Atirei Não, mas pode ficar tranquilo Não vamos atacar vocês, não Vou embora Tchau Bom, mais dois derrotados E mais dois que eu sei Que não pegaram nenhuma relíquia Agora Só resta E aquela É a última pessoa Que falta Eu tenho uma certa suspeita dele Mas, né Não acho que ele faria isso E aí, Zé, é bom? Mano Eu tô, eu tô meio cafifado, LG Do português, qual que é a tradução? Do português? Meio sus Meio suspeito Meio, meio, meio... Meio sus? Você foi de encafifado Calma, cara Eu tô curioso Olha só Vem aqui e encontra o erro Olha nessa direção e encontra o erro Você tem duas camas Por que eu teria duas camas? Você visita Pode ter sido o House Pode ter sido o Dino Olha, olha esse ponto aqui Você não vê nada suspeito Ó, você não viu nada suspeito? Aqui? Você decorou só uma parte do castelo Aí, ó Você viu? Aqui, presta atenção aqui Olha aí Tem aqui Tem que parece ter alguém morando Embaixo da minha casa Mas por que tem os itens tão porcaria desses? Que cheio de ferro Essa comida eu vou pegar pra mim Parece os itens que eu usei Pra batalhar com o House Você batalhou com o House? Por que você batalhou com o House, cara? É a relíquia Hã? Ah, por sinal Verdade, quase que eu me esqueci Eu vim aqui por um motivo importante Pera, o que você veio fazer aqui? Você não veio conversar, não? Te matar Você veio me matar? Pra que você quer me matar? Pra matar você Mas por que eu não te fiz nada, LG? Hoje? É porque eu tenho uma clava, se liga E olha a altura Que eu pulo Eita Pera aí, pera aí Calma, 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 calma Essa aí é a relíquia do House Você matou ele pra pegar a relíquia dele Pior que não Não, matei ele Mas ele aceitou perder Tem até um contrato Mano, não vou tentar entender, tá? Mas pera aí Me explica as cláusulas Como assim você veio me matar? É o seguinte Eu tenho uma clava Eu tenho uma relíquia E eu quero matar todo mundo E por que eu deixaria? O que eu ganho com isso? Ah, tá bom Nada Você quer falar que não E eu vou atrás dele na força? Não, calma aí Vamos conversar aqui Eu quero fazer uma troca justa A troca é o seguinte Você Uh, eu tive uma ideia boa Ó A gente cava até a bedrock Você fica lá embaixo E você tem a chance de ver Eu te derrotar da altura mais alta Até a altura mais baixa Não, não gostei Não gostei, não gostei Uai, mas daí não sobra muita coisa Sobra eu usar a relíquia aqui E te atacar agora Ah, você não acerta Não acerta? Não acerta Agora Não vai acertar não Calma, calma, calma Relíquia do fim E essas relíquias aqui, Zé? Que relíquia? Relíquia do fim E... Guerreiro? Ahn... Pera Como assim? É minha relíquia, uai Não, não é só relíquia É minha relíquia Eu tô falando, pô Tu não veio com ela Peraí Você me deu um machado Que não era meu aqui Ah, é meu? Cara O que eu posso te dizer, LG? Longa história, mano Tá Vamos fazer o negócio do Void? Sei lá pra baixo Vamos, vamos, vamos Mas eu quero Eu quero a minha cabeça Como prêmio Só que eu vou pegar outra Pra mim agora Vamos cavar Vamos cavar na Arena do Serra? Mano Eu acho que você não consegue acertar, viu? E tem um porém, LG Peraí, vem pra cá Ah, eu tenho um buraco no Void já que eu derrubei o Adolete Vem por aqui Mas então Eu tava pensando no seguinte Eu quero fazer isso Eu vou subir lá no topo Você vai estar lá embaixo Eu ainda vou usar o projeto de vento Que faz eu pular mais alto que o normal pra tentar acertar Mano, você não vai conseguir acertar É muito alto, LG É muito difícil Mano, três tentativas eu consigo No máximo três Tá, mas peraí Se você errar, você morre de dano de queda, hein? Não, porque eu vou estar usando o vento Não é assim que funciona não, amigão Não? Se tu errar, toma dano de queda O projeto de vento não faz eu não tomar dano? Não O projeto de dano de vento faz só você ser alçado pra cima Eu acho que não, aqui ó Não vou tomar dano, ó Viu? Mas peraí Será que isso não é coisa da relíquia do house, não? Não O vento é assim mesmo, eu acho É? Ah, é Tá Agora na escava Meu Deus Mano, faz o seguinte Zé Deixa que eu cabo e você sobe a torre Você carro Zé, você não entende Eu lembra que eu comei a falar que eu não tomo dano? Sim Eu tomo Eu falei Eu fiquei com dois corações Eu falei Eu vou ajudar você a cavar um pouco Porque eu preciso de bloco Mas, bom Agora nós sabemos, né? Tô tentando comer Pra você ver o problema que eu tô falando pra você, cara Caraca, essa relíquia é boa mesmo, hein? É, é boa Tô tentando comer Então eu tenho que tirar a relíquia da mão Só fica assim, olha Bom, enfim Fica nesse canto aqui, né? Que isso é uma raça meio ruim Calma aí Ué, você não ia fazer normal? Ah, então faz o que você quiser Tira a avanção se quiser Eu vou tirar? Mas quando você errar Eu vou pegar tudo seu Se tem pra mim Mas, Zé, qual que é o turno máximo? 319 Ah, vai demorar Zé, o limite é 319, tá? Só pra avisar Aí, eu falei? Acertei? Eu sou muito pro player de Minecraft Não tô pra ver nada Só dá pra ver o topo do cogumelo A cabeça do esqueleto E uma parte do meu castelo E como que você acha que você vai me acertar aí? Com muita força e humildade Você acha que é mais legal usando o projeto de vento Ou tropando a clave pegando no ar? Mano, você não vai conseguir acertar, velho Faz aí do jeito fácil Eu acho que com o projeto de vento Quanto mais alto eu tô, a maior ela quer Então eu vou com o projeto de vento Você deixou água, né? E água? Água, água, água Água! Eu tenho duas cabeças só agora Opa, boa tarde Ô, você sabe que isso aí é paia, né? Caraca, você destruiu minha armadura, velho Quebrou? Mano, olha o estado da minha calça Cadê? Deixa eu ver, troca aí Meu Deus Mano, com duas dessas eu acho que eu quebro a tua armadura, então Cadê o resto? O resto da armadura? Capacete, calça, essas coisas Tem esse aqui, tem esse aqui Esse machete você falou que era meu, né? Tem uma pá Eu tenho pá inchada ainda Isso aqui quebrou minha armadura mesmo? Tipo, quebrou tudo Deixa eu ver Peraí, como assim? Mano, eu tô sem calça e sem bota, ele já Você quebrou minha armadura, velho Quebrou tudo Ela tava estragada? Não, ela tava mais da metade Caraca, pera, como que isso é possível? Bom, descobrimos algo útil Vem cá Insano Mano, GG Depois eu te dou um diamante, valeu